Eu guardo sua promessa em minha vida Como será quando ela chegar? Estou a cada dia confiante Corro no estádio pra alcançar O prêmio em minhas mãos Como José Que aguentou ser humilhado Pelos seus irmãos Assim como Josué Que deteve até a lua No vale de Aijão Como José Que aguentou ser humilhado Pelos seus irmãos Assim como Josué Que deteve até a lua No vale de Aijão O que me faz vencer É saber Que os teus planos eu posso viver O que me faz vencer É saber Que os teus planos eu posso viver O que me faz vencer É saber Que os teus planos eu posso viver O que me faz vencer É saber Que os teus planos eu posso viver O que me faz vencer O que me faz vencer O que me faz vencer É saber Que os teus planos eu posso viver O que me faz vencer É saber Que os teus planos eu posso viver O que me faz vencer É saber Que os teus planos eu posso viver